E se você quer experimentar a assinatura do Jornal da Tarde, mas não quer por muito tempo, é super fácil. Eles têm um plano especial pra você. Você pode assinar o Jornal da Tarde por 30 exemplares e paga 15 mil cruzeiros à vista. Eles estão pra te atender pra você fazer a assinatura desse jornal aqui no telefone de plantão 858-9000, de segunda a domingo, de 8 às 10 da noite. Assine o Jornal da Tarde.